Mexe, 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 mexe Porque a arte de mexer vem desde os tempos da pedra lascada A arte de mexer vem desde os tempos da pedra lascada Todo mundo mexia, todo mundo requebrava Todo mundo sacudia, todo mundo balançava e cantava Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Quando você para de brincar e mexer Você envelhece S Quando você para de brincar e mexer A sua barba cresce S Quando você para de brincar e mexer O seu amor desaparece S Quando você para de brincar e mexer Seu coração ao invés de bater Padece Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Irmão 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 Pare, pense, brinca e mexa Pare, pense, brinca e mexa Irmão Irmão Pare, pense, brinca e mexa Pare, pense, brinca e mexa Pois a vida É bela Tem gente que não sabe brincar e mexer com ela Pois a vida é bela Tem gente que não sabe mexer e brincar com ela Mexe, 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 mexe Vem mexer Vem mexer Vem mexer É isso aí bro, foi aos 12 anos ouvindo aquele balanço maravilhoso da tábua de esmeraldas Que eu comecei a chacoalhar um violãozinho e não parei nunca mais Agora é só mexer e sacudir o esqueleto Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Oi, mexe, 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 mexe A CIDADE NO BRASIL